E vai descendo quarta-feira, vem que vem, alucinado descendo no campo de ataque, tocou pra quinta-feira que vai cruzar, prefiro driblar, cruzou, bateu, sexta-feira, pode fazer, olha lá, olha lá, olha lá, bateu, gol, gol, FDS! E aí, meus amigos, beleza com vocês? Eu espero que sim, mais um Boletim Cultural na área, ficamos aí algumas semanas sem gravar, sem produzir o Boletim Cultural, eu espero que vocês aí tenham sentido muito a nossa falta, eu senti muito a falta de vocês, com certeza. Aproveite para se inscrever no canal, também não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de quando novos vídeos forem inseridos aqui no canal da TV SB Notícias. Curta, compartilhe e seja, claro, muito feliz! Pra começar, programação agitada pra você aí que gosta de dançar bastante. Nesta sexta-feira, no Veteranos, em Americana, tem a banda Chapadão, reservas de mesa pelo telefone 3461-7129. O Veteranos fica na Avenida Paulista, número 766, Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Também hoje, sexta-feira, no Saldosista, em Piracicaba, a partir das 9h da noite, tem Juliano Salles e os Feras do Forró. Já amanhã, sabadão, tem Gil Brasil e banda, Noite das Nações. No Salão Superior, tem Nil e banda. Telefone pra você reservar a sua mesa, 3434-4500. O Saldosista fica na rua Benedito Bonzon Penteado, número 255, no Facaibu, em Piracicaba. Também amanhã, no Salão IP, em Santa Bárbara do Oeste, tem a banda Forró Malandragem. Entrada gratuita para as mulheres até às 11h da noite. Telefone pra você reservar a sua mesa, 3455-4463. O Salão IP fica na rua da Agricultura, 2184, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Também, sabadão, no nosso clube, em Santa Bárbara, tem a banda Os Morenos. Telefone pra você reservar a sua mesa, ter mais informações. 3463-3006. O nosso clube fica na rua Ricardo Fracassi, número 1167, no Distrito Industrial 1, em Santa Bárbara do Oeste. Na Sodave, também em Santa Bárbara, também em sabadão, após as 9h da noite, tem a banda Alternativa, de São Paulo. Reservas de mesa pelo telefone 3455-2238. A Sodave fica na rua Potiguares, 830, no Jardim São Francisco. No Domingão, encerrando o FDS, no Flamengo, em Americana, tem a banda Chapadão, das 7h30 às 11h30 da noite. Reservas de mesa pelo telefone 3468-6487. O Flamengo fica na rua Jaime Gabriel dos Santos, 260, Jacaramaxadinho, em Americana. Olha, hoje, você aí, tem um encontro marcado comigo, Marcos Estevam, sabe aonde? No Taboca Casa do Espeto. Lugar super gostoso, aconchegante, cerveja trincando, espetinho, hum, uma delícia. Tenho certeza que você aí vai gostar bastante. E eu estarei por lá, agitando o Taboca, com muito pop rock, com certeza. O Taboca fica na rua China, número 698, no Morada do Sol, em Americana. Espera você lá, irmão! Programação agitadíssima no Boteco.1, em Santa Bárbara do Oeste, para este final de semana, hein? Hoje, tem netos da avó, a partir das 8h30 da noite. Os caras são ótimos e mandam o melhor do pop rock pra vocês. Já amanhã, sabadão, tem Tiago Rocha, com o melhor do sertanejo, modão e aquele arrocha mamãe. Arrocha bebê! A partir das 8h da noite. O Boteco.1 fica na Avenida Monte Castelo, número 464, no Centrão, em Santa Bárbara do Oeste. A programação do Mr. Jones, em Americana, para esta sexta-feira, tá ó, supimpa demais. Hoje, tem Samara Bueno, mandando o melhor do rock and roll pra você, a partir das 7h da noite. O Mr. Jones fica na rua José de Alencar, número 456, na Vila Jones, em Americana. E agora, meu irmão, programação rock and roll pra você, Rota 33, yeah! Nesta sexta-feira, no Rota 33, a partir das 10h da noite, tem a banda Velho General se apresentando pela primeira vez nos palcos do Rota 33. Só rock and roll da melhor qualidade. Voltaria apenas 8 reais. Já amanhã, sabadão, também a partir das 10h da noite, vai rolar muito jazz, blues e rock and roll com a banda Jazzaldina. Portaria apenas 10 reais. O Rota 33 fica na rua D'Oçúcar, número 559, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Esse aí, cara, eu só vejo programação de parzinho, música, sabe? Minha mina não gosta, cara, de música, assim, não curte. Eu queria um negócio diferente, sabe? Vamos parar com essa choradeira aí? Chorar pra quê? Homem chorando? Que isso, velho? Porra, tem um cinema ainda, meu! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Nas telas dos cinemas de Santa Bárbara do Oeste, no MovieCon Tivoli Shopping, estão em cartaz Capitã Marvel, Maligno, Cinderela Pop, Filme Nacional e A Caminho de Casa. Já no Multiplex Vic Center, também estão em cartaz Capitã Marvel, A Caminho de Casa, Cinderela Pop, A Maldição da Freira e A Morte Te Dá Parabéns 2. Apita o árbitro! Fim de semana chegando, fim de semana começando, mas chega ao final o Boletim Cultural deste final de semana. Você aí, não fique em casa sem curtir o FDS, claro. Curta, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu vovô, com a sua vovó. Um forte abraço, fico por aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!